Eu esqueci de comentar com vocês sobre o exame da próstata que eu fiz ontem, né? Rapaz, quando eu cheguei na recepcionista, rapaz, já começou meu susto logo dali, porque ela gritou logo, doutor, chegou outro! Aí eu fiquei meio assustado, e aí só grita outro, porque não é o seu que tá em questão. Aí, rapaz, quando eu tô lá, aí mandaram eu ficar naquela posição de 15 para as 3, não é? E o doutor foi lá e lavou as mãos, colocaram naquela luva. Olha o tamanho do dedo daquele doutor. Eu gelei logo, me deu aquela coisa esquisita, uma vontade de desistir dos infernos. Doutor, mas pra que moleste um dedo desse tamanho aí, doutor? Eu disse, não, é porque aqui, meu filho, é pelo SUS. Aqui, ao mesmo tempo, você faz o exame da próstata, a gente vê se tem pedra nos rins, e até se a sua garganta estiver inflamada, a gente já conhece de uma vez só. Eu digo, taca a gota serena, faça na mãezinha do senhor, me levantei e parti até hoje. Nem fiz e nem vou fazer. Vá vocês, se vocês quiserem que façam. Eu mesmo não, Deus me liga.